Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Passos Coelho. Permita-me que, antes de mais, aproveite para esta ocasião, para prestar as minhas condolências ao Sr. Deputado Luís Montenegro, pela perda familiar que teve e que recentemente o elotou. Sr. Deputado, quem durante muito tempo disse que era impossível seguir a trajetória de políticas que seguimos o ano passado, alcançando o resultado que alcançámos, foi V. Exª. Durante todo o ano de 2016, foi dito repetidas vezes pelo PSD, pela sua voz, pela voz da sua ex-ministra das Finanças, que era aritmeticamente impossível ficarmos com um déficit abaixo de 3%, adotando as medidas que adotámos. Ficámos mesmo não só abaixo dos 3%, como abaixo dos 2,5% fixados pela Comissão Europeia, e ficámos mesmo nos 2%. E, portanto, conseguimos aritmeticamente aquilo que os senhores tinham dito que era aritmeticamente impossível. Mais, demonstramos que grande parte das medidas de sacrifício do rendimento das famílias, como o corte do vencimento dos salários, que os senhores repunham só no final desta legislatura, os cortes nas pensões que foram mantendo de conta a jurisprudência do Tribunal Constitucional, em brutal carga fiscal que criaram sobre o trabalho, foi possível reduzir em 2016, obtendo um déficit menor do que aquele que estávamos obrigados a obter, e sobretudo menor do que todas as suas previsões. Portanto, se há contradição entre os resultados que alcançámos e os resultados que V. Exª previu que viéssemos a alcançar. Vejo convertido aos benefícios do investimento público. Fico satisfeito, porque isso permitirá certamente apoiar o facto de este ano já aumentarmos o investimento público em 21% relativamente ao investimento público que existiu no ano transado. O Sr. Deputado conhece bem a evolução do investimento. Entre 2010 e 2015, o investimento caiu de 27% para 10%. Durante o ano passado, nós sofremos um problema grave de transição de quadros comunitários que fez com que o investimento tivesse tido uma redução significativa. Não é verdadeira a tese de que o corte no investimento foi a forma de cumprir o déficit, porque, como se sabe, o investimento é financiado pelos fundos comunitários e a ausência de despesas significa, sobretudo, a ausência de receita. Mas, como a receita é paga à cabeça e a despesa é distribuída no tempo, se tivéssemos tido mais investimento, teríamos tido mais receita e não teríamos tido mais despesa. Teríamos tido melhor déficit e não pior déficit. Portanto, V. Exª conhece bem porque é que foi atrasado a transição dos quadros comunitários, mas sabe ainda melhor do que eu que não beneficiámos com isso, pelo contrário, teríamos tido uma melhor execução orçamental se pudéssemos ter condições para dar melhor execução aos fundos comunitários. finalmente, para não me alongar, porque já vi cada vez que falo e a sua bancada se nerva crescentemente e acho que todos desejamos ter um debate bastante tranquilo e civilizado e, portanto, eu não quero contribuir para que ninguém se enerve. Dizendo simplesmente ao Sr. Deputado o seguinte, nos termos da lei, no Conselho das Finanças Públicas, há duas personalidades que devem ser propostas pelo Banco de Portugal e pelo Tribunal de Contas e o Governo no Meia. Recebida a proposta, foi transmitida de via informal aos dois responsáveis dessas instituições que não mereceriam a aprovação do Governo por não reunirem o perfil para o exercício dessas funções. Verificado que publicamente a Sra. Presidente do Conselho das Finanças Públicas acusava o Governo de nada ter dito, devia-me então forçado a formalizar o que discretamente tinha sido transmitido, que os nomes não mereceriam a aprovação do Governo e não mereceram. Neste momento aguardamos que nos seja feita uma nova proposta para os apreciarmos devidamente. Muito obrigado. Obrigado.